Ainda tem a cisterna, cara. Tem mocego ali. Mocego, né? Cavalo do cão aqui, ó. É um besouro, cavalo do cão aí, ó. É uma vespa. É uma vespa, né? É. Como tu fala, o meu amigo grande, viu? O preço acessível que cabe no seu bolso. Você que tem lojas de motos aí, de peças de motos em toda a região Agreste, faz contato. Você tem agora essa oportunidade de conhecer essa loja que é um sucesso, é um pipoca em toda a região Agreste. Com 20 anos de história, a Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, Matriz, ou no 3234-4572, nossa filial. Vou tomar um café aqui, uma xícara de barro. Hum, mais gostoso, viu? É, tem goiabas aqui, olha. Eu vou, olha, pode cagar aí, olha. Aquela tira, é? Sim, que ela tira. Se a gente avisa, a senhora nem me esperava. É porque eu sobro em vontade. Que fruta é essa, Herbert? Isso daí é o limão siciliano. Limão siciliano, olha aqui, gente. E esse tipo de aranha aqui é o que? Me chama? É a viúva negra, né? Rapaz de aranha não entende, não. Ficou ruim, viu, Herbert? Deve ser a viúva negra aqui, gente, ó. Muito bem, nesse momento nós vamos até a casa que meu avô morou. Vamos mostrar essa tapera e poder recordar os tempos de outrora. Agora eu lembrei do Tiringa, né? A casa de vovô, né? A casa de vovô. A casa de vovô. Vamos lá. Olha. Olha. Será que é bom? Sim, rapaz. Deus abençoe que você consiga ir. É, eu adoro. Essas terras aqui pertenciam ao nosso avô Justino. Isso, ao nosso avô Justino, né? Quando ele migrou lá de Santo Antônio para aqui para o avô Jesus, essas terras aqui eram todas cobertas de mato, né? Eles vieram... Todas essas terras aqui que estavam passando, né? Tinha uma cocheira. Isso aqui tudo era do nosso avô Justino, né? Que chamava-lhe Padrinho Justino. Ele migrou de Santo Antônio do Salto da Onça para cá. Ele veio para essa terra. Uma terra que não tinha nenhuma produção, toda coberta de mato. Veio para explorar tanto a pecuária como a agricultura mesmo familiar, porque estava todo mundo ali. Os familiares todos reunidos mesmo para produzir. Tanto seu avô, tanto seu pai como o meu avô trabalharam nessa terra, na produção, em criação também. E foi momentos que eu acho que ficaram marcados, né? Na meia, pelos mais velhos. Verdade, verdade. Como é que está chegando agora? Meu avô Justino, Luiz Justino de Pontes. É aqui, a casa dele já. Estamos chegando aqui na tapera nesse exato momento. Só tem as taperazinhas, né? Aqui era uma escola. Era uma escola aí? Vamos mostrar. A casa era aqui? É, essa casa aí, ó. Só tem taperazinha. Ainda tem a cocheira. Acabou aqui, né? É. É uma emoção muito forte, né? Poder retornar aqui depois de 40 anos. Só existe as ruínas, os escombros da casa que o meu avô morou há mais de 50 anos. Vou dar uma chegadinha aqui. Ainda tem a cisterna, cara. Tem mocego aí. Mocego, né? Cavalo do cão aqui, ó. É um besouro, cavalo do cão aí, ó. É uma vespa. É uma vespa, né? É. Como tu fala, meu amigo. Grande, viu? Besouro. Besouro, tenha vontade. Seguem, quem quiser seguidor no Instagram, venha pra cá. Lá na outra porta também. A casa como tem, já tem árvores até dentro. Essa casa aqui foi a que o nosso avô... Saiu outro mocegão enorme, cara. Nunca tinha visto esse tamanho de mocega. Hein, Herbert? Oi? Que raça de mocega grande é essa? Essa daí, acho que deve ser a mocega vampira, né? É. Enorme, enorme, cara. É. Chega lá perto, filma lá, André. Nunca tinha visto esse tamanho. Enorme. O banheiro ainda tá em pé, ó. Olha esse tamanho. Uma raça de mocego... Rara, viu? Mocego rampa, como se diz. Enorme. Vai, vai. Tem mais não. A vespa aí, ó. Ele tem maribondo. É. Senta, Marcos, contando a escola da escola. Aqui é o lado desse chique-chique. Conta a história aqui do meu avô. Sim, como nosso avô migrou de Santo Antônio de Salta Onça, juntamente com a família, né? Filhos, enteados e os parentes próximos, né? Para trabalhar nessa terra. Essa aqui era a sede. É a sede da fazenda, né? Conta... Meu avô, minha mãe conta que quando eu chegava à noite, todo mundo ia para a casa de Padrinho Justino, né? Que era meu bisavô e avô seu. Para ficar conversando, aquela roda de conversa, né? Porque os filhos moravam tudo aqui ao redor da casa, né? E essa aqui era a casa sede. E a gente vê que ainda está as ruínas dessa casa. Uma casa muito bem... Muito antiga. Ainda está a caixa d'água em pé. Depois que nosso avô trabalhou aqui por anos, né? Vendeu. Não lembro quem foi a pessoa que comprou. Lembro quem foi o último morador daqui. Foi seu Damião de Médio, que é o pai de Tatiana e de John Lennon. Que é o empresário aqui da cidade. Eles moraram também nesta casa, né? E ali do lado era a cocheira, né? A cisterna muito grande aqui. A dificuldade aqui na época era muito grande de água, escassez, né? Não tinha ainda o que tem hoje os sistemas de água potável, encanada, né? Os sistemas hídricos. Era no burro mesmo. Ia buscar lá nos tanques para beber, para lavar, né? Quando se viesse um carro-pipo, acho que o povo tinha até medo. Sim, por falar em medo, né? Tomando aqui a palavra do Hebel, nos fundos tem a escola. A gente vai mostrar um pouquinho, né? As ruínas da escola. Antigamente, imagina nos anos 60, nos anos 50, anos 60. As pessoas não tinham tanta tecnologia. E meu avô comprou um rádio, né? O rádio era enorme. Sei lá, do tamanho de um baú. Uma coisa enorme. Era dois homens para carregar o rádio. Então, eles trouxeram... Meu avô trouxe esse rádio para cá. À noite, se juntava muita gente para ouvir os repentistas. Porque eram os programas que tinha na época, né? E aí, aquele rádio enorme, uma senhora ficou encantada, né? Com os repentistas tocando e perguntou para o meu avô. Seu Justino, como é que pode? Um negócio tão pequenininho, caber tantos homens aí dentro, né? A inocência do povo, né? A inocência, né? Muito leigo, né? Em comparação aos tempos de hoje, né? Que as pessoas estão muito avançadas com a tecnologia, né? E naquele tempo não tinha o WhatsApp, essas coisas que tem hoje. Eu acredito que se o tempo de hoje fosse um pouco comparado com o tempo anterior, né? Não teria tanta propagação de violência. Foi uma vespa que passou aí. Foi uma vespa, né? Famoso cavalo do cão. Cavalo do cão. Mas é isso. É porque está abandonado. Então, os bichos estão se apropriando. Ali dentro tem uma raça de morcego. Sem brincadeira. Desse tamanho aqui, que eu nunca vi na minha vida. Se alguém quiser estudar esses morcegos, depois pode vir para cá que a gente traz até aqui, né? Dificilamente. A raça de morcego rara, viu? Os morcegos saíram. Eles estão ali voando, ó. Eles estão voando ali, gente. Os morcegos enormes. Eu nunca vi, sinceramente. Eu só conheço aquela racinha menor. Eles estão aí dentro da cisterna. Saiu outro, ó. Dá até medo, gente. Olha. Olha lá. Caraca, meu. Tem mais. Tem mais. Estão voando lá dentro, ó. A casa de Damião. Não chamava escola. Era grupo. Grupo escolar, né? Era um grupo escolar. Era um antigo grupo escolar. Do município, né? Só restou isso aqui, né, cara? Só restou agora as ruínas. Aqui já teve muita... Já foi lecionado pessoas, né? Teve professores que hoje já partiram. É verdade. A morada é eterna. É verdade. Estão em outra dimensão, né? É. Está aí, gente. As ruínas desse grupo escolar. Agora a Marcos Pontes... A Marcos Pontes... A casa de Damião. Eu não sei se deixo de pé. Ela era toda rodeada com o outro. Herbert Pontes, preservando a história. Quem quiser estudar mocega aí... Pode vir para cá. A gente traz para a Cabeça Cisterna aí, ó. Muito bem. Então vocês aí da família Pontes... Que é uma família... Grande. Estão matando a saudade aqui do nosso... Patriarca Luiz Justino de Pontes. Eu tenho todas as características do seu silo, né? Antigo silo. Antigo silo? É. Eu tenho todas as características do seu antigo silo. Silo é um... Uma parte que... Armazenamento de alimentos... Que é produzido nos períodos chuvosos... Para dar aos animais nos períodos secos, né? A produção de forragens... Que você armazena e ela fermenta... Faz o processo todo de silagem... E você fornece os animais sem nenhum problema. O que podemos resumir daqui, né? Que um dia... Imagina aí, há 60 anos atrás... Famílias viviam aqui neste local. Crianças brincando, sorrindo, correndo. Os agricultores produzindo. E ainda jovens. Mas hoje... Estão numa outra dimensão... Estão num plano espiritual. Tudo passa, como diz a palavra, né? O céu e a terra passarão... Mas as minhas palavras não hão de passar. Muito bem. Aqui é o distrito que você falou? 29. 29. Por que não 30? Eu acho que quando for contar, parou no 29. Tá certo. Vou mostrar aqui o 29 para vocês. Áreas, né? Áreas, né? Ó, eu acho que é brasileiro. Aqui, ó. Distrito bonitinho aqui. Esse aqui é o sinal de fora. Aqui deve ter bastante casa, né? Baquinha. É, com toda a dinheiro. Ali atrás tem uma casaca de couro, hein? É, casaca de couro. Ah, rapaz. É lindo, viu? Tá lá, perto do poste. Natureza, bioma. É. E lá no fundo... E ali tem um anum, um anum branco. Um anum branco, ele é mais conhecido, né? Agora, esse casaca de couro nunca tinha visto, não. É uma casaca de couro. O ninho dele é todo de espinhos. Ele pega essas plantas com espinhos. É todo de graveto. Esse não fica mal. E lá nos fundos já tá chegando em Boa Jesus, né? Isso, já chegando em Boa Jesus. É uma cidade bela. Ai, muito que eu diga, né? Mas, nativos aí, é característico. Animal. Essa raça é Nelore. Esse aqui é o Nelore. É um gado mais cisudo. É, é um gado de um temperamento muito... Muito... Esquentadinho, igual Tiringa. É um temperamento quente. Essa dali parece a vaca de Tiringa, né? Parece. Ele disse que parei seis bezerros de uma vez só. Ele falou, foi? Oi, Tiringa. Bicho mentiroso da bexiga, né? Menina. Não vou dizer que ele é mentiroso, não que ele é bravo demais. Ó, Tiringa. Essa daí parece a vaca de vovô, né? Ó, ali, um pé de pau-ferro. É, chamada de pau-ferro. Isso aqui? Jucar. Não, aqui é... É... Ameixa. Ameixa? Ameixa. É. Não é aquela ameixa que entrou no Guazeiro. É, o Paraíso de Bonho Azeiro. Casa de Acaixa. Projetada. Olha que bacana, gente. Boa. Vou dar um abraço aqui pro meu prefeito, amigo, Clécio, né? Clécio Azevedo, né? Clécio Azevedo. Gente fina. Sempre nos recebe super bem aqui, na cidade de Bom Jesus. Olha, tinha que registrar isso aqui, né? O Conjunto Paraíso, todo pavimentado. Asfalto. Água, luz. E pavimentação. Ali atrás é o auditório que pertence à Câmara dos Vereadores. E aqui está sendo feito esse calçadão, ó. Nós estamos visitando hoje, Bom Jesus, a zona rural, e passei aqui. Achei interessante essa obra, né? É uma cidade que vem crescendo a cada dia, na gestão do prefeito Clécio Azevedo. E hoje vocês estão fazendo aqui uma espécie de calçadão. Explica pra gente. Isso, é um calçadão. Isso, é um calçadão. Um calçadão que leva aqui a 560 metros, por 12 de largura. Bem na entrada de Bom Jesus. Bem na entrada. Eu morei aqui em 1990, né? A cidade era totalmente diferente. Era conhecido como panelas, né? Antigamente. Isso. Realmente era uma panela. Hoje, Bom Jesus, a gente já percebe que é uma cidade mais aconchegante, mais atraente. E que vem se desenvolvendo a cada dia. Por exemplo, na rua que o meu tio Cazuza mora, era só barro. Quando eu cheguei lá, percebi que o bairro estava totalmente diferente. Ruas pavimentadas. E a coisa mudou totalmente. Parabéns pra vocês que vêm trabalhando nesse projeto. Parabéns ao meu amigo prefeito Clécio Azevedo. A gente, agora da gestão de Clécio, a gente já calçou mais de 63 ruas aqui no município. E, por exemplo, essa rua aqui. Eu já estou preparando pra segunda-feira já começar. A gente, praticamente, calçou uma rua por mês. Mais de 60 ruas. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Agora, como vocês conseguem? Principalmente agora com o FPM que caiu, né? O fundo de repasse. É, agora ficou um pouco mais difícil, mas a gente consegue pela luta de um prefeito. Que a gente tem um prefeito muito trabalhador. Um prefeito que quase todo mês está em Brasília, reivindicando as coisas por meio do círculo, né? Aí a gente dá adiantamento no trabalho, porque a gente tem um prefeito trabalhador. O cara corre atrás mesmo de ajudar a cidade. E, da minha parte, trabalho com ele já há seis anos. Eu só tenho a agradecer o esforço dele, a força de vontade que ele tem em melhorar o município, né? Ele melhorando o município está melhorando pra mim, pro seu tio Cazuza. E pra todos, né, que moram no município. Só tenho a agradecer a ele. E pra você ver aqui, em pleno sábado, a gente pegada aqui pra adiantar uma obra que vai embelezar bastante a entrada do nosso município. É isso aí. Enquanto alguns prefeitos trabalham, outros só dão trabalho. Bem-vindos. E aí 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 Até a gravação. Nenhuma bezerra? Sim.